Eles podem processar a gente? Não, talvez. Eles podem sim. Eles podem sim. Todo mundo pode processar a gente. Ó, se você não falar do Monarque... Quem? Monarque. Quem? Eu não sei se vocês falaram. Eu assisti o Harry Potter, mano. Harry Potter? Tem aquele cara lá que não pode ser mencionado. É o que fica segurado na varinha. Ele não come a Amy One. Mano, a Amy One quer dar pra ele o filme inteiro. E o cara não come a Amy One. Meu! E aí, peraí que eu tô ficando sem voz. Calma aí. O cara que tá com o braço enfiado no meu cu, tá sem voz.